Música Ele só tinha uma gaia pra um lado assim, mas ele ia ter uns 10 metros de comprimento Caiu um raio nessa ciclpira lá, que esbagaçou ela do olho até lá na raiz Ela jogou, ele jogou lasca de pau, assim de um metro e meio de comprimento, dessa grossura assim ó Quase que me dá aqui pro asfalto Deixa mais longe, mas no asfalto tem o que, de uns 500 metros? Não, direto, aqui não dá Lá, jogou uns 200 metros de distância, do que a distância que era ele, da estrada E ele jogou assim, acompanhando a estrada, só vendo a distância que tinha lasca de pau, desse tamanho assim ó Dessa luxura O Cerno por vinho Aí esbagaçou tudo, porque era um joelho de pau, esbagaçou a bagaça Turou munha Aí, 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 esbagaçou tudo Foi assim que tinha lascado de machado pra tirar o olho E aí, aí, lá. Obrigado.